Reconhecida a repercussão geral sobre a legitimidade de promulgação por parte do Poder Executivo de parte do texto do projeto de lei que não foi vetado e não sofreu manifestação do Legislativo. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, acredita que a matéria tem uma grande relevância jurídica por afetar os estados e municípios que devem obedecer as mesmas regras legislativas aplicadas para a promulgação de lei no âmbito federal. No caso específico, o recurso foi interposto no Supremo pelo prefeito de Lagoa Santa, em Minas Gerais, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que declarou a inconstitucionalidade de uma lei municipal. O TJ Mineiro afirmou que o chefe do Poder Executivo não poderia promulgar e publicar apenas parte do texto que não sofreu veto. Para o Tribunal, houve uma inovação no processo legislativo, porque após a rejeição do veto pela Câmara Municipal, o texto legal deveria ter sido publicado na íntegra. O autor da ação aqui no Supremo alega violação à Constituição Federal e defende que a lei poderia entrar em vigor mesmo com a parte vetada. É alegado ainda que o processo legislativo não finalizou, porque não há prazo para promulgação de projetos de lei. O relator do recurso, o ministro Luiz Fux, lembrou que a jurisprudência da Corte é no sentido de que o texto não vetado pode ser sancionado e promulgado pelo chefe do Executivo e que há julgamentos em que o Supremo determinou que a parte do projeto que teve o veto recusado pelo Legislativo deve ser promulgada e publicada para que o processo seja concluído. Diante do reconhecimento da repercussão geral, a matéria ainda será submetida a julgamento pelo plenário do STF.